Olá a todos, Josael Celulares. Pessoal, no vídeo de hoje vamos trocar aqui a frontal do Samsung J6+, esse lindo aparelho. Vamos trocar essa frontal que está quebrada. A primeira coisa que vamos fazer é aquecer. Eu irei retirar aqui na separadora de LCD. Se vocês forem retirar essa tela com a estação de retrabalho, proteja esse orifício aqui. Então, vamos lá. Liguei a separadora, pessoal. Irei deixar aqui aquecer por um bom tempo. Irei aquecer até os 100 graus. Após aquecer, vocês irão retirar a tela. Olha, essa aqui já está fácil, pois está quase toda quebrada. O cuidado para não ficar as laterais, pessoal. E também, olha, ela já quase está toda descolada. E também, cuidado, aqui como é a fita desse aparelho. Não tem nenhum problema em cortar essa fita, pois a tela já não presta. Mas cuidado para não puxar de vez e quebrar o... Atenção! Não utilize nada metálico, apenas espátula plástica. Se utilizar aí essas espátulas metálicas, vocês poderão aí causar um curto na placa. Vamos testar a outra tela. É um aparelho muito bom de se trocar a tela. A tela aqui de boa qualidade. Iremos encaixar. Ok. O aparelho já ligou. Vamos fazer aqui alguns testes. Ver se está tudo ok. Vocês podem ver que é uma tela de qualidade, pessoal, pois ela encaixa 100% no aparelho. Porque tem tela que fica alta. Essa, ela encaixa 100% no aparelho. Irei fazer todos os testes. Em seguida, irei colar essa tela. Pessoal, agora vamos colar a tela do J6+. Vamos só limpar mais um pouco para ver se não ficou nenhum pedaço de vidro. Porque qualquer pedacinho de vidro pode quebrar e trazer prejuízo. Ok. Agora o que vamos fazer? Vamos fazer a aplicação de cola nas laterais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora aplicar a cola na tela. Cuidado para não sujar o furinho da câmera. Vou colar bem colado para não descolar. Para o cliente não retornar dizendo que o aparelho está descolando. Agora vamos finalizar. Primeiro vamos encaixar. Encaixa, testa para ver se está ligando. Já vi que está ligando. Agora vamos colocar essa travinha. Travou direitinho. Agora devagar vamos... Vocês mesmo podem ver pessoal. A tela encaixou perfeitamente. Vai ficar um serviço bem feito. Vocês podem ver. Vai ficar um serviço muito bom. Então é isso. Agora irei colocar as borrachas. Um abraço a todos. Josael Celulares. Vamos lá. Vamos lá.